Salve rapaziada, a Hazuki aqui com desde o Atari e os veículos do Jurassic World, vamos lá Mostrando mais um veículo aí pra você, um vídeo bem rapidão Só pra você ter esclarecimento em todos os vídeos Vamos pegar um aqui que combina com esse médico aqui, vamos escolher um aleatório aqui Mas não tão aleatório assim, mais ou menos aleatório, entendeu? Cadê? Agressor, caçador... Não tio, patrulha de polícia, transporte do sítio, picape Unidade veterinária móvel, custa 50 mil Caraca, olha o tamanho Eita! Nossa, que legal esse carrinho, eu queria ter um de verdade pra mim Pra eu montar aqui Será que consigo as plantas dele? Deixa eu tirar ele daqui de uma forma que a gente consiga enxergar melhor É bem bacana, esse aqui é o carro que a Claire foge no último nível E o Zach e o Gray vão atrás ali atirando Bem maneiro Esse aí é o transporte veterinário Caraca, esse tá legal mesmo, hein? Serve pra levar os bichinhos aqui dentro, né? O nome já diz, transporte veterinário Ele é bem bacana Vai bem rápido também Tá aí, um dos veículos mais legais do jogo aí E só dá pra ir um na cabine, ó Só cabe um Tem umas marcas de... Arranhão de Velociraptor, né? Bem legal Bom, como eu disse, um vídeo bem rapidinho aí Só mostrando esse veículo pra vocês Mas fica ligeiro no Desde o Atari Durante o dia voltaremos com vídeos mais completos, né? Mas esse aqui é só porque a gente gosta de mostrar Cada detalhe aí do jogo Se você tá jogando Jurassic World Dá uma olhada lá no canal Que você vai descobrir Tudo Ambar, minikit Headbrick As fases Os personagens Tudo Nos mínimos detalhes O único canal do YouTube que faz isso É o Desde o Atari Valeu, rapaziada? É um orgulho, né? É um orgulho Eu queria saber Se eu passar ali com o bagulho de girosfera Se o carro vai pular igual Vamos testar? Vamos ver Pula, 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 pula Não, além de eu destruir meu carro Tem seguro? Espero que sim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau